aí ó tá explicado agora eu vou mostrar porque esse papagaio está tão brabo e só fica aqui está dormindo aqui agora direto vamos lá ver louro vem louro vai me pegar não rapaz para tá doido infelizmente uma gata criou aqui dentro desse toco velho de cocheira e o papagaio parou de dormir lá em casa e tá cuidando do gatinho ó ó pra vocês verem é o mundo ó ó ó ó ó ó ó ó A CIDADE NO BRASIL